Eu acho que fazia um tempinho que eu não vi algo tão maluco aqui no YouTube e isso aqui é bem interessante, gente. Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo aqui porque eu queria ver os dois lados, sabe? Eu acho que toda história tem os dois lados, então, mano, tentar entender de fato, sabe? Porque não é fácil. Mesmo que a problemática aqui seja muito lógica, tipo, o que deveria ser feito, a gente ainda consegue ver, tá ligado? Mas é o seguinte, há muito tempo atrás, mano, todo mundo tava falando aqui no YouTube sobre as pessoas que faziam faxinas falsas. Era basicamente algumas mulheres que fingiam que estavam limpando alguma coisa ou fazendo alguma coisa bem específica. Quando, na verdade, elas estavam na frente de um espelho ou, sei lá, cara, fazendo qualquer coisa. E ficavam mostrando o corpo de uma forma bem escondidinha, sabe? É bem estranho porque a pessoa tá fingindo que tá limpando alguma coisa e do nada, tipo, nossa, se mostra ali, tá ligado? Eu realmente acho sinistro, imagina se alguém procura isso querendo realmente limpar o fogão. E daí encontra um jeito estranho de limpar o fogão, né? Só que eu achei que isso aí não existia. Porque, obviamente, né, gente? Eu nunca mais procurei sobre isso. Só que não só existe ainda como também tem um grupo de mulheres que fazem isso. E elas tão até literalmente denunciando quem fala delas. Então, como eu sou vida louca, mano, vamos falar sobre isso? Vamos? Mas, primeiramente, eu não vou expor nenhuma pessoa que, tipo, mostre o rosto ou o vídeo, assim, explícito. Até porque isso é ilegal nas diretrizes aqui do YouTube. E a outra coisa é que elas tão dando strike ou, pelo menos, tentando muito. Então, certamente, eu não vou mostrar algo não embaçado aqui e correr esse risco. Mas tudo começou quando o Kill na voz me mandou um WhatsApp e falou o seguinte, mano, cara, tu já pesquisou rara no YouTube? Eu já sabia que vindo do Kill, mano, não era coisa boa, tá ligado? E daí eu pesquisei e, na hora, apareceu um monte de vídeo, mano, que eu já sabia, assim, que era duvidoso pelas Thumbnails. Porque era só mulher, só que não era, tipo, sei lá, mulher normal ali, tá ligado? Claramente, as Thumbnails já indicavam alguma coisa que lembrou muitos vídeos de faxina. E, de fato, eu entrei e era exatamente igual, assim, na verdade, daquilo pra cima. Porque eu não sei como aqueles vídeos continuam no YouTube ou eles não caem. Porque é literalmente um conteúdo que, é sério, deveria estar em outro site porque é literalmente explícito. Só que o robozinho se engana por conta que eles ficam falando que é de limpeza, sei lá o quê. E mostram só às vezes, tá ligado? No meio do vídeo, assim. Então, engana. Entretanto, olha que interessante agora, mano, que todos esses vídeos aí, eles estavam usando o mesmo título. Isso é diferente do padrão que a gente via antigamente, que supostamente todas as mulheres, sim, elas faziam. Só que não era uma quadrilha, por assim dizer, sabe? Era separar das pessoas. Só que, assim, sinceramente, eu nem ia gravar sobre isso porque, beleza, né, mano? É só isso. A gente já viu que isso existe no YouTube e o YouTube não fez nada, então eu não vou ficar repetindo. Só que, além de acontecer muito mais coisa, eu queria ver se existia realmente o outro lado. De fato, tem um monte de mulher mostrando a bunda ali, cara, fazendo coisa bem mais pesada. Só que qual o motivo delas estarem fazendo isso? Então, pelas respostas que elas dão, assim, quando você pronuncia um cara, elas vêm sempre com um discurso meio triste, sabe? Que fazem isso porque precisam. Que estão passando fome, que têm filho, qualquer coisa assim, é bem triste. E eu confesso que isso aí pega na minha empatia, com certeza, tá ligado? Eu sempre fico, pô, mano, eu realmente vou fazer um vídeo sobre isso? Será que isso vai prejudicar a vida dela mesmo? Porque eu, como youtuber aqui, cara, que faz vídeo de opinião, comentários, sei lá, qualquer coisa, eu sei que tem pessoas que vão no que eu falo, tá ligado? Querendo ou não. E eu sei que se eu denunciar alguém de forma explícita, as pessoas vão ir lá e vão denunciar. Só que eu não gostaria, cara, assim por mim, mesmo a pessoa fazendo algo explícito que é errado no YouTube, cara, milhões de coisas, que o canal dela caísse, que ela perdesse o dinheiro. Só que também não é bem assim. Todo mundo concorda que, pelo menos, tá, gente, elas estão definitivamente num site errado. Ninguém tem, eu, por favor, não deveriam ter nada contra as mulheres de forma pessoal, assim. Também, cada um com seu corpo, mano, etc, todo mundo sabe disso. Mas é bem importante eu falar isso, porque sempre tem pessoas que ficam xingando, sabe? E eu não acho necessário. Chamando de vagab... E sei lá o que, mano, e pelo amor de Deus, né, cara, não tem pra que tanto ódio. Se elas realmente se aproveitam do YouTube ali pra conseguir um público. Tá errado, cara, é isso, tá errado. Mas não tem por que ficar alteradinho, tá ligado? A não ser que esse seja o teu tipo de entretenimento. Só que, gente, a guerra começou, tá ligado? E depois de vários YouTubers gravar o que o Ramses também. Com isso, a gente começou a mais ouvir os lados, assim, delas. Só que não concordar, né? Ouvir, vocês vão entender. Porque o Ramses, que é da comunidade também, se vocês não conhecem. Ele descobriu que essas mulheres aí tem meio que um grupo, cara, com um monte de pessoas que elas ficam falando sobre tudo isso. Elas ficam divulgando todos os canais que fazem esse tipo de vídeo. É meio que uma comunidade assim mesmo. Só que ele só ficou sabendo desses grupos aí porque tinha alguns infiltrados, assim, lá dentro. E ele descobriu que elas estavam pedindo pra todo mundo denunciar em massa o vídeo e o canal dele. O interessante é que algumas pediam ali pra não denunciar o canal dele por conta de coisa sexual. Pelo motivo de que o YouTube poderia averiguar o vídeo, sabe? Encontrar o canal delas. Que doideira, né, mano? Sabe que tá errado e tal. Mas, mano, de certa forma, sempre tem algumas que se encontram na razão, assim, e tentam argumentar. Por exemplo, vamos ouvir o áudio de uma aqui. Gente, quem puder denunciar esse vídeo, vai lá e denuncia, denuncia o canal também. Porque o pessoal, eles acham que é só mostrar a bunda no espelho. Fiquei semana passada mais de duas noites acordada editando e salvando. Primeiramente, mano, rapidão, desculpa, tá? Mas se tu passa duas noites, mano, editando um vídeo onde literalmente não tem edição, não tem nem música, é só tu mostrando teu corpo. Passa no meu canal secundário lá, cara, que tem ensina a crescer no YouTube. Que eu postei um vídeo sobre editor de vídeos, porque tu deve estar editando, sei lá, mano, numa pedra. Quem tá aqui, percebeu que 8 horas da manhã eu já tava divulgando o meu conteúdo. O meu trabalho não se faz sozinho, se eu não correr atrás, ninguém faz por mim. E é o certo, eu quero, eu tenho o que fazer. Nossa, 8 da manhã eu tava divulgando o meu vídeo aqui no grupo. Pois é, o grupo onde vocês têm que botar fotos sensuais ali pro pessoal clicar nos links. Mas esse negócio daí, meu Deus, 8 da manhã eu tava no grupo? Cara, sabe quem tá trabalhando 8 da manhã? Também todo mundo. No trabalho comercial, todo mundo às 8 horas já tem que tá no trabalho até. Não é porque tu passa horas, dias, mano, semanas fazendo um trabalho específico que tu tá fazendo certo. Imagina, eu passo um mês bolando um plano pra roubar um banco. E daí eu vou lá, roubo, só que eu sou pego. Depois eu falo pro policial, mas policial eu trabalhei um mês, eu mereço. Qual foi, mano? A rede social tem regras, sabe? Estrou não seguir as regras, cara, basicamente tu vai ter consequências. Daí depois ainda ela vai lá e fala, por favor, gente, quem puder ir lá e denunciar o vídeo do Rancés vai realmente me ajudar muito. Mas peraí, será que o Rancés também não ficou acolhado até as 8 da manhã? Isso aí só mostra como o argumento é inválido. Ela quer que o vídeo do Rancés saia do ar porque tá prejudicando ela. Só que ele quer que o vídeo dela saia do ar porque tá prejudicando os outros youtubers. Mas agora aquela coisa, gente, será que realmente prejudica outros youtubers ou é mimimi? Porque a moça também argumentou sobre isso aí. Sem falar que o argumento é ridículo, né? Eles argumentam que nós estamos roubando visualização. Só que pessoas que vão pro YouTube pesquisar conteúdo sensual é porque elas querem ver conteúdo sensual, não conteúdo de game, Minecraft, sei lá. Tá bom, eu concordo, eu não acho que em nenhum momento tu vai vir aqui roubar minhas visualizações. Só que acontece que tem duas falhas e dois problemas isso aí. Como tu mesmo falou, o YouTube literalmente recomendo que a pessoa assiste. Significa, vamos pensar, se tem uma criança assistindo vídeos sobre a tabuada do 9, vai começar, logicamente, a ser recomendado outros vídeos de matemática pra ela, tá bom? Beleza. Só que agora o seguinte, pra vocês se disfarçarem e ficarem que nem ratinhas assim, mano, no submundo do YouTube, tu não escreve o teu título de forma literal, tu não bota vídeo sensual pra, sei lá, mano, velha assistir. Não, o teu título é Limpar Fogão, Como Fazer Tal Coisa. E é óbvio, mano, que recomenda pra muita gente mesmo que não tá nem aí pro teu conteúdo sensual. Isso é fato, não tem o que dizer simplesmente. Se a maioria dos caras querem ver mulheres fazendo faxina sensual, é isso que o YouTube vai entregar. Simples assim. Então ninguém tá roubando monetização, até porque o YouTube é enorme, com criadores, com todos os tipos de nicho, e tem espaço pra todo mundo. É só trabalhar direito, virar a noite, entregar um conteúdo com qualidade, que vai crescer qualquer nicho. Tá, vamos lá, mais uma vez isso aí não é verdade. O YouTube pode ser gigante, assim, tem muitos criadores, cara, em nichos infinitos. Entretanto, o dinheiro não é infinito, os anunciantes também não são infinitos. Ah, uma coisa também, vamos fingir que o anunciante não vai ver que a marca dele tá vinculado com o vídeo teu. Porque eu tenho certeza que se americanas, por exemplo, aparecessem em um vídeo desse, eles não iam gostar de vincular a marca com isso, não. Mas se aparece um anúncio no teu vídeo, qualquer um, tu tá ganhando dinheiro? O que significa que, literalmente, outro criador de vídeo vai ganhar menos, porque o anúncio vai ser, logicamente, dividido entre vários canais. Mas daí, Toshi, quando tu ganha dinheiro com o teu vídeo, tu tá impedindo outros criadores de ganharem mais dinheiro? Sim, obviamente, com certeza. Entretanto, cara, o meu vídeo foi criado aqui pro YouTube, já pensado, obviamente, também nas diretrizes. Eu tenho, cara, que literalmente censurar cada palavrão em cada coisinha mais grave, assim que eu falo. Porque, senão, o meu vídeo desmonetiza. Enquanto elas, literalmente, mostram o corpo, olha que doideira. E tem até um áudio delas ensinando a como dar um strike. E eu acho isso aí muito forte, mano. Uma coisa é tu fazer uma coisa errada. Saber que tá errado, assim, e aceitar, cara. Se vai parar ou não, beleza, depende de ti. Mas querer dar strike, mano, e fala que o cara tá fazendo vídeo por visualização, não faz sentido quando, literalmente, é isso que tu tá fazendo. Várias vezes, elas também insistem que é inveja. E sério mesmo, mano, inveja de quê, tá ligado? De mostrar o corpo pra um monte de velho na internet, tarado? Desculpa, mas eu acho que a palavra inveja é uma das últimas que aparece na minha mente. Muitos têm que sustentar a casa e filhos. Eles não entendem isso. Aí vem os nossos vídeos pra crescer like em cima da gente, entendeu? Então, bora denunciar aí esse povo. Sabe, eu realmente entendo, assim, a situação do Brasil, gente. E provavelmente, se a minha família estivesse passando fome, eu também mostrarei minha bunda na internet. Tô brincando, eu acho que, na verdade, eu buscaria um emprego de verdade. Mas cada um usa as armas que tem, né? Mas como que ela tentando ser sensata ali, mano, ela ainda pensa que tudo é por liking? Será que realmente ela não consegue compreender que simplesmente o YouTube não é pra isso? Aí é que tá, cara. Eu acho que ela sabe sim. Ela sabe que tá prejudicando outros YouTubers, sabe que tá fazendo errado, que é contra tudo. Mas ela tem que encontrar, assim, embasamento onde não existe. Pra continuar fazendo o trabalho dela, tá ligado? Que é qual? Não se engane, pessoal. Não é ganhar dinheiro só com a dissência do YouTube ali, tá ligado? O que elas fazem, na verdade, é botar um link na descrição de um site mais 18. Onde elas vendem fotos e vídeos ali mais 18. Em resumo, elas só usam o YouTube. YouTube deixa, tá ligado? Que, mais uma vez, não sei como consegue quebrar tanta diretriz. Isso aí, cara, botar link é proibido, tá ligado? Pra site pornográfico. Tenho que deixar claro que o problema não é ela tá no site mais 18 ali, pelo amor de Deus, né, gente? Mas o problema é ela fazer isso dentro do YouTube e olha só o monte de bola da neve que cria. Obviamente, eu não vou deixar nenhum link, nem mostrei nenhum canal, cara, pra vocês não irem denunciar. Porque eu acho que não cabe a gente ficar fazendo esse trabalho sujo, mano. Cabe ao YouTube perceber que isso aí suja a imagem dele, mano. Até mesmo com os anunciantes. Será que ele vai deixar isso pra sempre mesmo? Então, na moral, YouTube, se liga, mano. Mas se tu quer crescer nesse site maravilhoso, façam isso em vez de ficar se mostrando. Cara, olha meu canal secundário. Utopia, link no comentário fixado. Até a próxima, hein? Tchau.